Música 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 Bora, a lâmina de anoite Maricariri, cadê o pessoal? Música Música É um senhor que sai no carnaval, tá todo mundo aí curtindo, brincando, um de sandália, outro de bermuda, outros fantasiados, e o Lorde tá de Lorde, tá de fac, tá de calça, tá um puro Lorde inglês. Eu olhava assim, alguns cursos, alguns documentários, me deu essa ideia, vou fazer um vídeo do meu pai. O meu sonho é que essa imagem nunca se acabe. Aqui tem um segredo. Aqui, olha o segredo, o chubisquinho, olha, o chubisquinho, olha, a planta gosta. Aqui, olha, ele tá conversando, ele tá, viu, tudo bom, vai, tá, e a gente tá aguardando, olha, tá, aí a gente é mais fino, mais fininho, mais fininho, mais fininho. A minha vida é um mar de rosa. É, a minha vida, eu tive um pai bom, uma mãe também, entendeu, deixava eu brincar. Agora a gente não para não, eu como de jeito, né. Aqui, foi que eu comecei a sair de Lorde. Nasceu! Nasci aqui. Desde que começou a sair de Lorde. Viu? Parece até que é um Lorde mesmo. Que é Lorde até em dinheiro, a gente pensa assim. Esse é meu sofrimento e é o maior motorista que teve lá em Olímpia. O maior estudante que teve motorista é esse aqui. Essa é empregada. Não, não, essa é ela. Diz que já não é empregada. Vai lá. Bora. Bora. Meu avô era português e ele frequentava várias festas portuguesas. Naquela época, quem tivesse um poder aquisitivo melhor podia se comparecer numa festa entrajado. Aí ele ia com aquela roupa, praque, coleto, tudo preto, na tropa, na labela, gravada borboleta, luva e com sua cartola, que tirava os praques, o calor calor, pendurava lá na cabine, ficava só de coleto, com aquele relógio, aquelas correntes bonitas, douradas, de ouro. Ele é o que, o francês? Em inglês. Em inglês. Em Londres. Ele disse que você precisa vir no tempo de cannaval. Oh, sim. Você vai ficar louco. Prazer enorme te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Felicidade. Obrigado, senhor. Nada, nada. Prazer foi ver. Tchau. Foi indo, foi indo. Foi indo, foi indo. Vai se acabando. A obrigação de ir assim, ter entrajado. Aí encostou lá no canto. Ela tava assim, bem guardada, bem zelada. Chegou no carnaval aí. Eu já tava crescidozinho, comei 18 anos, por aí. Eu disse que eu vou passar a roupa. Vi o retrato dele, eu vivi como era aí, vesti aquilo aí, ficou a roupa. E eu fui sucedido, bem aplaudido. Passou um ano, ainda eu tô na mesma coisa. O nome do cantor foi um saudoso vereador que morreu, porque eu tive muitos nomes. Um me chamava de padre, outro de doutor, outro mestre vampiro, outro chamava sua excelência. Daí apareceu esse vereador que eu disse, vou botar o nome, Lode de Olinda. Aí ficou Lode de Olinda até hoje. É uma pessoa alegre, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que gosta de ajudar. Acho que é brincadeira, né, que faz a gente, sei lá, rir mais, se parecer mais. Ele enfrenta muita coisa. Essa casa aqui é a minha dele. Ele é ali com o cachorro, porque o cachorro ficava ali e ele ficava enfeitando. Ali pode botar o enfeito que ele quiser. Esse lado aqui é o reclamo. Ele tem a devoção para Nossa Senhora da Penha e as filhas que ele foi tendo, ele foi colocando tudo, não é? E tudo com Nossa Senhora da Penha. Etienne da Penha, Edna da Penha, Evane da Penha, Elma da Penha, Elza que sou eu da Penha, Eliane da Penha e Edilene da Penha. Quem teve filha colocou tudo da Penha também. Deus no céu e Ele na terra, então a gente acha tudo tão bonito e a gente continua seguindo isso. O Lorde de Olinda é um tipo meio sério, né, sempre bem disposto, sempre desfilando, sozinho. Procamos de estilo dentro daquela roupa que ele não muda. É o clássico londrino, né? E aí, João, eu vou mostrar ao senhor. Este é verdadeiro mesmo. Este é original. Verdadeiro do senhor, eu acho. Não, o senhor também é verdadeiro. Se quiser ver mais longe, se quiser ver mais perto, entendeu? Se quiser fechar ele, fechou. Me transformo como um Lorde meu. Todo mundo me respeita. É aquele respeito burro. É uma desfilada aí. Tchauzinho pro povão. Eu me sinto um Lorde. Agora, quando parto, eu ando na quarta-feira com o operário. Trabalhava três empregos. Ele dizia que um era pra gente comer, o outro era pra alugiar, e o outro era pra alugiar. Um era na prefeitura, ele era guarda municipal. O outro ele trabalhava com um dação com o padre dele e passava jogo de bicho. Mas o velho trabalhou muito pra cuidar de sete mulheres e dois homens. E aí chega o carnaval, o Momo. Antigamente o carnaval era mais respeitado. Vai tentar se ajeitar no sapato dele. É tudo novo. É assim. Agora recebe o dinheiro. É um milhão e pouco. Enquanto aquele milho grande. Aham. Tá vendo o Lod como sofre? Quando eles tuem? Todo mundo, quando fica nu no carnaval, meu pai fica ao contrário, empacotado, com chapéu, com nuca, com placa, me. Olha, eu visto ele, viu? Só em vista, eu me surto. Na época que ele começou a sair de Lorde, eu era solteiro, rapazinho, então ele só saía sozinho. E quando a gente cresceu, saía com a gente no sábado e saía no domingo como Lorde. A gente tem que aprender muita coisa. Cada um sabe que só tem o que não aprende. E é preciso se livrar disso aí, dessa confusão que tem, que acontece. Tá bom, Nathalie. Hoje tá fazendo a nossa pessoa. É um sacoadunirinho. Aqui que é o Amparo, onde o carnaval é mais aclamado. E o Cru vem por aqui, sai por ali, vem por ali. Aí chega a multidão, aplaudindo. Toca aqui na praça. Onde eu venho, cumprimentar o povo. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda aqui. A gente recorrena lá. Olha que coisa linda da padaria. Sempre teve amor pelo carnaval de Olinda. O que ele não quer saber. O negócio dele é chegar domingo e ir ao seu lojo de Olinda. Pega o fruto, sai com ele. Onde ele foi, eu vou. Aí Olinda, Varadoura, é Carmo, é Volatim. Em todos os cantos eu dou ataque bruto. Aquele que tá com uma festazinha ruim, aquele que tá melhor, eu dou um pulo pra aquele. Que ele. Tem tradição, tem glória, tem história pra valer. Não deixe em barco, tais morrer. O de Olinda é o elefante, é vassoura, é alinhador. Mas melhor, sabe? Sai com uma festa boa, umas fantasias bonitas. Dá gosto da gente presenciar. Parece aquela pessoa que é sangue azul. Você fala assim, ele dá o jeito com a mocinha. E olha assim. Parece que encarnou. O espírito que eu ordei nele. Que ele veio aqui. A viagem dele. Aquele lado a casa. Aí a gente tá empregada da fazenda. A viagem que o senhor fez na Europa. Aparece pra ter uma roupinha lá. O Lorde, sempre o Lorde, hein? Cheque como sempre, Lorde. É o Lorde. Grande Lorde. É o Lorde. Parabéns. Embora a fantasia seja de Lorde, a pessoa, todo mundo sabe que ele é uma pessoa simples, mas sabe que o espírito dele é muito rico. Alimentação. Ordente. Como vai, Lorde? Ei, ei. Aprenda. Minha mãe disse que ele ganha o espírito renovador do carnaval. Ele não tem cassaço. Ele não tem nada. É Lorde, é Lorde, aplaude e acabou. Prazer mesmo, é prazer Porque meu pai é século XVI, muita violência, ele fica muito preocupado E agora eu tô no século XXII, aí tudo mudou, aí eu sofro por isso Mário tem mais que deixar de ser cafuna, porque eu não, eu tenho os dois lados Eu sou antiga e sou moderna, porque o que vem no moderno, eu deixo passar Mas ele não, ele tudo, é como ele quer Eu posso morrer, porque já brinquei meu carnaval e estou feliz Muitas vezes eu ouvia o pai dizer isso Quarta-feira era cinco, não saía nada, era missa, era o primeiro dia da semana santa Hoje não, hoje na quarta-feira ainda sai clube, na quarta, na quinta, na sexta Aqui a gente joga, fuma, rouba, faz o que fizer católico Domingo é a missa, se confessa, se compronto E na segunda-feira tá santo, 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 santo Que coisa maravilhosa é encontrar o Lorde E depois sair cantando pelas ruas dos milagres E depois sair cantando pelas ruas dos milagres Meu pai quer a gente tudo ao lado dele Eu agora vou chamar para ver nossa partida O valor dele principal é a família E daí isso ficou enraizado mesmo o nosso salão A gente se orgulha muito do pai que pede A idade vem chegando Quem era eu? A idade vem chegando, a gente vai cansando O coração, por exemplo, já tá um pouco cansado Já abriu o seu coração o dia todo Quase 80 anos e coitadinho Pá, 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 pá Aí às vezes ele tem raiva Perna, não puxo mais as pernas Só que eu puxo a fanteiga bem E assim é a vida É a vida Calma, pode ir Calma, pode ir Obrigado. 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 Obrigado.